Seja pessoal, assiste! Começando mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos começando segunda-feira aí. É o seguinte, por que a gente tá na rua? Porque algum palhaço bateu o rádio, falou, cara tá vento e sumiu. Então, alguém tá pra cá, agora a gente não sabe o que aconteceu. Tenta ver alguma explosão, alguma coisa diferente aí. Que eu tô acreditando, não é possível que esse palhaço veio pra cá pra cair com o helicóptero. Ele não falou nada além disso? Não, você falou isso. Parecia bem mal eles. Jota, subterrante Jota. Oi, Guilherme, tá lá. Ué, tá onde o palhaço? Sim, eu atravessei a avenida aqui, eu tava perto do escapamento. Tá perto do presídio? Tô, 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 acho que tô seguindo a avenida. Meu Deus do céu. Não vai fazer nada sem o informe antes. Não entendi essa não. Pô, pensei que o cara tinha desmaiado, alguma coisa. Não consegue falar no rádio, palhaço. O que você tá fazendo aqui, caralho? Comando, teve um confronto aqui durante o patrulhamento de ontem. Visual, visual. É nosso, é nosso. Tá embaixo, tá embaixo. Fumaçou, fumaçou, fumaçou. Vai, vai, vai. É nosso, é nosso, é nosso. Prepara, prepara pra tirar, prepara pra tirar. Prepara pra tirar. Atira, tira, 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 tira. Abatido o piloto, abatido o piloto. Explodido, explodido. Explodido, Brasil central. Tira, tava explodido, é Brasil, senhores. Três abatidos. Na direita, na direita, senhores. Na direita, lá na ponte, na direita, lá. Na direita, na ponte. Olhando o sentido o paraguálio. Na direita, tem mais um ainda. Mas você se camuflou e ficou aí até agora? Foi isso, senhor. Eu acabei desmaiando aí. É tática agora do exército, isso? Senhor, eu acabei desmaiando. Eu acordei agora, eu faço, acho que os dois dias. Vê lá. Valeu, 0-3. Vai descendo, você vai ver uma moça na mecânica, uma moça com uma moto. Ah, o cara que tirou foto aqui dentro da base. Vai lá, o cara que vazou, Guilherme. O invasou que tirou da base do aqui. Eu vi isso, isso. Da base da rota. Meu Deus. Quem lembrou desse cara aqui, hein? É esse aqui, ó. Meu Deus, olha embaixo o pau de Nandinho. Olha aqui. É esse aqui, ó. Entrou aqui na base, tirou foto aqui. Falou que é dele, rapaz. Minha casa não, rapaz. No dia que eu te pedi... Você vem correndo, fala do cona. Eu te pedi pra você seguir ele. Você seguiu ele? Não, eu sei que ele tirou o rafadamento e foi direto lá pra entrada. Foi, aí lá ele não tava na entrada, senhor. Sim, sim. E aí... Tenente, eu... Tá, eu quero saber. Você foi atrás? Eu fui, senhor. Ele não tava na entrada, não. Ele falou que ia pra lá e a gente até ouviu um barulho de... Tá, mas depois disso aí, você foi? Continuou? Negativo, negativo. Tá, abre o Instagram aí. Abre o seu Instagram aí, vai. Escreve Babi aí. Escreve Babi lá na busca. Agora olha a quinta foto ali. Vai lá, quem que é esse guerreiro aí? Quem que é essa pessoa que tá com ela aí? Quem é essa pessoa que tá com a mesma roupa? Mesmo dia. Mesma roupa. E tem o comentário dele ainda aí. É, o daquilo dele, Braga. E ele está no território paraguaio, tá? E é local... Nossa, aquele ali é lá no... Pra cima das laranhas. É, e não é local perto da bola dele. É local que fica em cima do patalhão deles ali. É território mesmo. Largar o expediente. Com toda a missão preparada ali. Ah, gata de todo não. O cara foi com a mina ali, pô. O que foi isso? Eu falei, ninguém tá de folga. Aí alguém veio no inimigo e falou, não, ele só vai fazer um negocinho ali. Ele pediu cinco minutos. Falei, ok, cinco minutos. Alguém já sumiu. O guerreiro some, ele invade o território paraguaio pra tirar foto com mulher. Por quê? Por quê? É, eu tô aqui na... Na portaria, eu tinha pegado o número aqui. Eu tô tirando a porta de arma. Acabou que não tem ninguém na portaria aqui. Queria ter informação aqui, se teria como tá tirando hoje. Entendi. E esse número, pegou quem? Eu peguei num... Um painel aqui. Um painel? Um painel da... No painel da... Polícia. Entendi. Verifiquei aqui pra eles. Chegou militar aqui. Verifiquei pro senhor. Você tá aí na entrada aí agora? Tá aí na entrada aí agora? Sim, senhor. Tá chegando aí. Obrigadão. Vou te tacar na cadeia, filho. Não sei não, mas algum palhaço tem meu número. Me ligou. Falou pra tirar a porte. É brincadeira. Vamos meter na cadeia. Como, como? Tem seu número. Ih, ele que checou o negócio de polícia. Não, não existe isso não. O EB não tem número disponível. Vê aí, guerreiro. Mão na cabeça aí, guerreiro. Vai. De costa e mão na cabeça. Vai. Vai. Vai, não tô ouvindo. Levanta, de costa e mão na cabeça. Levanta aí que bota a mão na cabeça. Vai. Você é policial da onde? Da PMSP. PMSP. Que meu número? Você pegou como? Pelo computador de lá do... Que computador é esse que tem acesso ao meu número? Eu tenho acesso do... Do... Lá quando eu tô... Na DP dá acesso dos policiales que estão em serviço. Entendi. Qual a guarnição? Você é? Da PMSP. 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 Qual que é o seu QRA? Esse é o sargento, mota. Faz uma visitinha pro seu comandante lá depois. E hoje você também não vai atirar essa... Por enquanto vai atirar não, filho. Agora tem que ver isso aí, que num exército não tem número disponível não, viu, filho. Nenhum guerreiro do exército tem número disponível no tablet não. Toma a pruma aí. Tá doido, rapaz? Vai entrar esse carro aí e voltar lá. Vai. Que ideia desse aqui. Xuxo doido. Cada um que eu tenho que ficar vendo, o cara... O cara fica atirando meu número. Me ligando ainda. Ducadeira. Meu Deus! Meu Deus, o que que você jogou, colega? Pula, corre! Corre, muito burro! Corre! Corre! Corre, burro! Corre! Meu Deus, vai pegar fogo também. Meu Deus, o que que você tacou nessa bomba? Guero, vai tacar com... Pera aí, vou testar aqui, Guero, vou testar. Tá aqui outro lugar aí. Meu Deus, velho. Olha lá, caiu. Vou tacar de novo, Guero. Vou tacar de novo, ele quer testar de novo. Não, tem que testar ali, papai. Olha lá, Guero, a sua tá explosiva. A minha não tá não. A minha também não, tá tranquila. Guerreiro, a sua tá com defesa. A sua tá com defesa. Fiquem parados, não se mexam. Eu vou acabar... Pode ficar olhando, pode encarar ela. Pode encarar ela. Olha lá, pegou no fogo. Guerreiro, quando vê o fogo, eu te engole o processo. Trouxa do caralho, cai no chão. E aí, atirador de elite? Tá aí, atirador de elite? Tá, senhor, tudo bom, senhor? Como é que tá aí? Dedo nervoso? Eu nunca fiquei tanto tempo preso, senhor. É, mas também você deu... A primeira vez, você foi de boa, mas aí você deu mais tiro de novo, pô. Fiquei desesperado. E esse dedo seu aí, por que você tá nervoso assim? A arma que tava... Tô com problema. O problema não foi seu, né? Foi da arma. Não, senhor, acho que a arma tá com... Você nunca erra, hein? Você faz a manutenção dela. Você é um cara excelente, mas a culpa é sua, mesmo jeito. Tu tá dando mais tiro na gente do que paraguaio, pô? Desculpa, senhor. Entendi, senhor. Eu não tive intenção. Eu não queria te parar, senhor. Entendi, pagaio. Eu não queria, eu juro. Que condição, não. Esse aí tá dando mais tiro do que paraguaio na gente. Hoje vai ter um treinamento de invasão na base. Uma equipe da polícia civil, ela completa, ela vai invadir a nossa base, tá ligado? E nós vai ter que defender. Entendeu? Então hoje vai ter uma invasão na nossa base, nós vamos ter que defender de algum jeito, tá ligado? E a bala vai comer. Hoje eu vou levar cinco, vai. Cinco, cinco eu levo hoje, velho. Vai, tem que ver. Ó, uma dica, uma dica, uma dica que eu vou te dar. Você vai chegar lá, vai ficar ajoelhado, tá ligado? Você vai ficar ajoelhado aí, ó. Senhor, lembra disso que a Blé falou aí, Guilherme. Lembra disso. Que merda é essa, Guilherme. Tudo bom, senhor? É pra mim de novo, de novo. Eu vou falar pra ele falar isso. De novo. Aí, ó. Vai de casamento agora, vai. Vai. Mas tem duas laterais lá atrás. Mas o que que é? Senhor! Ué, rapidinho de casamento? É, tá parecendo. Acho que é rapidinho de casamento aí, general. Não sei não. Perdoar em que? Pelo disparo, Guilherme. Armas, armas sujas. Você acha que você deve desculpa pra mim? É isso. Você acha que você deve desculpa? Eu devo desculpas a todos, senhor. Mas se desculpem-se o senhor, senhor. Opa, Guilherme, eu já desisti do senhor, Guilherme. Pode levantar aí. O senhor tem que se desculpar, não é comigo não, Guilherme. Cadê a saúde? Certo? Bom saúde. Cadê o Salazar? Já desisti. Cadê o relatório do Salazar? Olha lá, deixa o corpo mofando lá dentro da venda. É normal isso aí? Vai ferrujado. Ai, senhor. Eu não quis cifalo. Quase pegou cifalo na senhora. Você quer me matar. Tem um cara lá em cima, lá onde que a gente eliminou lá. E é da agora, viu? Entendi. E é o seguinte, ele tá como sargento. Ele deve ser... Ele deve ser o Guilherme. Os dois aí tem penas. Pega uma Byatt ali. Faz um 360 aí. Brasil, senhor. Pega uma aeronave de Byatt, tá? É um piloto também? Sim, senhor. Sim, senhor. Só sobe e vai lá na direção daquela casa ali do Dinhedo ali, ó. Atrás de você, vai. Atrás de você. Eu tô com uma Byatt aqui. Pra direita, você sabe, né, porra? Tá de sacanagem. Direita, mula! Pô, guerreiro. Pô, parece um palhaço, velho. Muita pressão, senhor. Apagou a foto? Não, acho que ele tá aqui ainda, tá? Aí, ele deve estar aqui, viu? Não, ele deve estar aqui, tá ligado? Mas você não pode ficar muito em cima, não, tá? Porque a gente não vai ter visão. Tem que ficar um pouco afalado. Aí, ó, tá bom, assim, nessa distância. Porque aí a gente tem que ter visão tudo de dentro. Não me ajuda nenhum movimento ali. Ah, vou dar um tiro pra ele salar de dentro. Vamos ver se ele vai sair daqui de dentro aqui. Sai. Você vai sair, você vai sair. Ele vai sair. É que ele tava aqui, ó. É, é, ele tava tudo aqui. Ah, é. Tá, faz o seguinte. Vamos lá, que é por trás. É, pode tomar a parte de trás aí. Toma aí. Sim, senhor. Sim, senhor. A nossa viatura tá ali na avenida. Desce aí, desce ele. Desce ele pra gente ter tudo de coisa rápido. Pega uma posição que a gente não toma tiro, hein. Rápido, rápido. Rápido. Equipe, vai pelaquelas zonas. Bota de fundo. Cuidado que pode ter inimiga aí dentro, tá? Cuidado, hein. Comigo, separa dois zonas. Calma, calma. Prepara aí, vamos entrar. Três, dois, um. Vai. Ainda não desce lá, hein. Luciano. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá bom. Primeiro cômodo aqui tá new, Moro. Tem a new. Vamos limpar aqui em cima aqui. Vamos limpar aqui em cima. Eu vou entrar, vamos. Vai. Iso do térreo, new. Tá new. Aqui tá new. O escritor é new. Já. Como que eu entrei aqui em jogos, né. Por cima tá new. New também, vambora. Possibilidade de ele tá lá embaixo. Deve haver a redura aqui por fora, tá, ô, por aí não. Não vai sozinha. Fica próximo dele. Vamos checar primeiro esse aqui, ó. Essa porta vermelha aqui. Calma, calma. A turra também tá aí na rua, tá, Gui? Mirando, mirando, mirando. Vai, 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 entra. Avança, avança. Aqui não vai tá, vai tá no outro. Não vai dar. Avança um pouco, avança e fica mirando, vai. Avança, avança. Vai, tira a cara. Vai, avança. Avança, agora espera pra jogar a outra, calma. Espera, espera, espera. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, rápido, rápido. Tem que ser rápido. Vai, vai, vai. Olha tudo aí dentro, vai. Fazendo retaguarda aqui. Direita, New. Direita, New. Arrombado. Ele tava aqui dentro. Parece daqui de dentro, viu? Aí ele parece que tirou a foto aqui, ó. Ele tirou por aqui, velho. Não dá pra ver que ele tá usando aqui esse lugar, tá, entendeu? Tiramos a dúvida, não tá aqui não. Mas tá bom. Agora a gente vai pegar ele. Então, a gente foi lá. Invadiu a casa. Tava limpa. Só que o... Lá, do vinhedo, lá. Aquilo ali foi foto lá do vinhedo. Não, tava no montanha, não. Tava no vinhedo, dá pra ver. Só que aí ele apagou a foto. E depois, mais pra frente, atualizou. E é do Paraguai. Acabou de postar a foto lá. Então, deixa eu te falar, é... Já, já, ele posta a foto rápida aí. Fodeiro, troca. Vai lá pro último. Vai ter mais, vai ter mais do Paraguai. Ai, por favor, EB. Ah, cala a boca, gado. Só vai, faz isso aí logo, caralho. Demora. Certo, hoje teremos... Vamos ver, vamos ver a informação do gado. Treinamento. O famoso exercício militar, importantíssimo. Ó, vamos ver qual que é, hein, seu gado. Já falei, né? Certo, hoje... Vem ver a defesa da base. Isso aí tem apostila, tem relatos. Tivemos... Relato não. Tem relatório. Vários exercícios, né? Já aconteceu quantos, Regueiro? Dois? Três? Três. Três. Já foram três defesas, né? Certo. Já foram três exercícios. A defesa fracassou duas vezes e uma vez ela executou aí, certo? E venceu. Então, hoje, a diferença é que o invasor os senhores não conhecem. Os senhores não sabem quem são os invasores. E os invasores não sabem como é o EB. Falar pra caralho esse gado, velho. Os invasores não sabem como é a nossa defesa. Então você pergunta... Pô, mas ele vai falando, vai falando... Ah, general, foi fácil para os senhores invadir o EB. Porque eles já sabiam da defesa. Concordo. Mas eu ainda tô gripado. Só vendo que minha voz tá meio ruim ainda. Mas ruim, né? Mesmo sendo três contra vinte, concordamos, certo? Então vamos fazer da seguinte forma. Hoje, todo o EB tá envolvido. Inclusive o coronel e o general de divisa. Todos. Todos. E eles também não fazem a menor ideia de como o inimigo vai entrar. E o inimigo hoje, ele tem permissão pra utilizar a aeronave. Pousar a aeronave dele e desembarcar trinta soldados. Certo? Os senhores entenderam? Farias, Cavalcante... Positivo. Sim, senhor. E a senhora também, viu, monstro? Tá treinando pra ser uma oficial, não tá, ô monstro? Ah, fala pra caralho esse gado. Deixa eu cortar aqui. Vocês já entenderam como é que é a missão, tá ligado? Quero ver a sua postura hoje. Vocês já entenderam como é que é a missão. Então hoje é assim, caralho. Eles entraram hoje, né? Eles entraram hoje aqui na base, né? Tô de comando. Tem tudo, viu, guerreiro? Tudo. Tá tudo lá. Tá esclarecido. Tem fotos, tem... Tem fotos aí já e não sabe ainda. É, nunca buscou saber como que a gente defende a base, né, Arthur? Porém, eu trouxe outra coisa hoje pra eles. A força do ódio para a defesa do E-B, morta e banho e adrenalina. Força do ódio. Contra os paraguaianos. Mas hoje não é paraguaianos não, tá? Quem é o guerreiro aqui? Quem é que a senhora falou? Nada. Fala, repete, fala. Quem é o guerreiro aqui não, barro? Ódio contra os paraguaianos não? Hiro. O Marquinhos disse? O marquinhos disse? Quem disse que é paraguaiano? De onde você tirou essa palavra aí, guerreiro? Vai, 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 vai. Olha o meu dicionário pessoal, senhor. Dicionário pessoal. Melhor deixar claro ali se vier de helicóptero pra não derrubar os caras, né? Então aí que veio o informe. Aí que eu tô tentando fazer isso aqui agora. Vamos utilizar as aeronaves, mas vamos tentar fazer com que os senhores atiram numa forma de só parar a aeronave do inimigo. Vou usar essa barra que pode derrubar eles, senhor. Se o guerreiro cair de lá vai... Eu vou dar um tiro no rotor daquela aeronave, deixa eu ver. Ah, entendi. Ô, guerreiro. Fumaçou a aeronave deles, todos que estão dentro já era, né? Ou fazemos da forma da simulação, né? O guerreiro pula de lá, fingindo que tá ferido, cai de paraquedas. E deita no chão, chegando aqui no chão e deita. Sim, sim. Cai de paraquedas, finge no chão e fica lá no chão, cai. O que é que esse cara tá falando, cara? Como o cara vai cair de paraquedas, velho? Fumaçar, né? Também tem que fingir pra despedir. Não, fumaçou baixo. Eu vou dar tiro de barret, eu quero nem saber, filho. Hoje eu vou usar essa barret. Olha o outro fazendo uma ordemida. Boa. Pelotão! Ué? Cento! Mas tá tossindo. Combrado! Fora da forma! Marque! March! Marque! Meu Deus do céu! Um sargento, Aspira! Um sargento! Um rostra! É, Aspira! É, Aspira! O cara tá lá em cima tirando foto de novo, velho. O raiva que eu tenho, velho. Eu tô com vontade de subir lá e dar um tiro nele, velho. Só que ele tira a foto e mete o pé, tá ligado? Ele é desse. Eu vou subir com o caça ali, eu vou dar um disparo naquela desgrama ali agora, quer ver? Ah, eu já quero fazer coisa pra ser preso, tá ligado? Eu não quero virar general, então vamos fazer merda, vamos fazer merda. Vamos fazer merda, vamos fazer merda. Já tô ficando doido já com esse cara, calma. General vai ficar doido se eu subir com esse caça aqui, eu acho, velho. Brasil, guerreiro, mas... Vou ter que ver se a Civil tá aqui, cara. A Civil falou que ia vir aqui. Espero que todos tenham ouvido QTC e já estejam vindo aqui, velho. É a Civil, olha lá. É a Civil, olha lá. Nossa, quase que eu dou um tiro na Civil, velho. Deixa a Civil olhar ali. Calma, calma. Esqueci que a Civil ia ali, velho. O cara que se salvou, velho. Desgrama, a Civil chegou, velho. Não vou se der a dar tiro ali, não. O que é aquilo ali na frente, velho? Ah, tem gente ali. O que é aquilo ali? Ah, é um carquebrado. Fala, cidadão. Tranquilo? Fala. Cidadão? Para um pouco aí, cidadão. Para um pouco aí. Chega do lado ali, chega do lado ali. Tudo bom, hein? Que lado? Fica ali com a mão pra cima, vai. Ali é outro. Do lado do veículo, isso. Vai, mantém, mantém. Mantém aí, tá? Já vou voltar. Vamos, vamos. Uma abordagem padrão do exército. Ah, por favor, seja você, vai. Só uma revista rápida. Seja um perímetro militar. Traz, tá tranquilo. Falei, Paraguai. O que tá fazendo aqui? O que é o que é a P? Carro quebrou, irmão. Carro quebrou? Na frente da nossa base? Põe a mão pra trás aí, cidadão. Botei a mão pra trás aí. Qual que é o seu nome? Mateus, irmão. Mateus? Mateus de que, irmão? Certo. Marinho. Positivo. Houve só um problema de me cadastrar lá, mas tudo bem. Mas você é o que lá no Paraguai? Marinho XL. Houve algum problema, irmão? Não, o senhor só parou com aquela quebrada em frente à base militar. E o senhor é paraguaio, né? Temos uma desconfiança de Paraguai aí. Aquela curva ali, irmão, é... É, ela é perigosa mesmo. Soldado Marinho. Ah, eu até tentei ir correndo, mas... Soldado Marinho. Entendi. Vou pegar detalhe do olho dele. Vira pra mim aqui. Vira pra mim aqui. Olha pra mim. Chega mais próximo. Cara mais próximo aqui, velho. Aí, ó. Aí. Mantenha aí. Mantenha aí. Positivo, velho. Pelo olho dele não dá pra saber, velho. Trabalhando enquanto eles fingem. Pode ser fácil ele, velho. Mesmo estilinho, ó. Mesmo estilinho, tá ligado? Mesmo estilinho. Ó. Sombracilha dele cortadinha na direita. Chega pra mim se der uma sombracilha cortadinha na direita. Tem sim, velho. Tem, tem sim. Entendi. Tem, tem. O olho dele é castanho? Castanho, castanho. Entendi. É... As tatuagens do braço dele. Tira aí. Tira essa roupa aí, vai. Eu não tenho... Dá pra dar um jeito aí. Acho que dá pra dar um jeito de tirar essa roupa. Eu vou te dar um jeito aqui. Vocês podem pegar. Consigo. Ué, que eu vou investigar tudo, filho. Olha essas tatuagens aqui, ó. Olha essas tatuagens. Deixa o seu carro aí que ninguém vai pra mão, não, velho. Pode, pode trancar, trancar. Vamos lá aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tranquilo. Vamos lá. Quero pro senhor, ele tira a sua jaqueta ali naquele lugar ali, ó. Ah, cara, eu tenho certeza que é ele, eu tenho certeza. Vai ter privacidade pra tirar a sua jaqueta aí, vai lá. Corre, tio, irmão. Vai lá. É Paraguai, por isso que ele tá capturado. Chega aí, chega aí. É a minha alda toca tapetorada essa, vai lá. Chega aí, chega aí. Carro quebrado na porta da base. Famoso fitando o nosso. Não. Fica parado pra mim aí. Fitando, irmão? É uma gíria brasileira, pode ficar tranquilo por agora. O senhor não teme nada, não. Não, eu entendo, eu entendo o que significa isso. Não, precisa ficar com medo, não. Pode ficar tranquilo. Mesmo mesmo, irmão. Fere aí. Chega aqui, é, tá. Já tô vendo ali. Correto. Eu quero outro braço agora, da sua esquerda. Direita, direita, direita. Da sua direita. O palhaço com cartas. Isso, palhaço com cartas. Palhaço com cartas, uma... Eu quero ver o antebraço, o bíceps, quer dizer. Cadê o bíceps? Desse braço aqui. Vai, aí, tá bom. Agora fica de frente. General, pra mim, esse aí é um soldado lá deles. Soldado Marim. Pesquisa no Instagram, Soldado Marim. Dá uma olhada na última foto dele, que dá pra ver. Entendi. As duas tatuagens, combina perfeitamente. Ajuda a avaliar a situação aí, Turco. Senhor da inteligência, avalia essa merda aí. Soldado Marim. Soldado Marim. Exatamente. E seu sobrenome é Marim. Olha só, hein. Seu sobrenome é Marim. Bateu certinho, não? Porque a merda de conta tem rápido isso. Irmão, eu tenho uma coisa na minha cabeça, irmão. Hã? Quem não deve, não tem, meu irmão. Eu também, pô. Mas... Pra mim, mais do que isso aqui não tem como. É positivo, irmão. Além disso, esse detalhezinho na sua sobrancelha, seus olhos, dá pra ver tu vem aqui. Sua cabeça é seu guia, irmão. Exatamente. Não tem mais o que fazer, não. Pra mim, é você. Pô, ZT, eu vou conferir. A mesma tatuagem é dentro da caminheta. E aí, soldado? E aí, ó. O que que você tava investigando a porta da base do exército brasileiro? Deve ser esse palhaço também que... A porta da base do exército. O senhor tava lá, tava... Tava fazendo o quê? Irmão, você pode verificar o meu caro lá. É, soldado. Detalhezinho te pegou, hein, soldado? Acredite o senhor, viu? Tá vendo aí, soldado? Não é problema de vocês lá, tirando foto de tudo, né? Pelo pouco que eu conheço, irmão, sobre... Exército em si, irmão. Que era o seu exército, sabe, irmão? Sim. Eu não tô vendo ninguém com roupa aqui de soldado. Então, prosseguem. A defesa já tá dada. Ele tá atacando aí. Prosseguem, então, ganho. Continua. Vamos prosseguir, senhor? E eu não tô vendo nem soldado aqui, irmão. Não, tô vendo você, porra. Ih, eu sou soldado, irmão. É verdade. Irmão, irmão, você tá certo, irmão. Eu sei que eu tô certo, porra. Eu sou matador de laranja, irmão. É isso, caralho. Um grande desanguinário, irmão. É isso, porra. Toca aquele presente que eu te dei, hein? Tem certeza que você tá junto com o palhaço que tá tirando foto aí da base? Não tá junto? Como é que é, irmão? O palhaço que tá tirando foto da nossa base? Eu faço 300 dias, irmão. Ah, certeza. Acabou de assumir que mata brasileiro aí. Um dia a cada dele eu cair. Investigo bem, né, guys? É outro nível, tá ligado, velho? É uns detalhes, é um detalhe, é um detalhe. Isso aí, já começou? O que é que é? Se tiroteio? Já começou. Vai, guerreiro. Defenda a base. Vai, execução. Meu Deus, os caras já estão defendendo a base. Ué, nosso L já tá fumaçando, porra. É lógico, tá tomando, guerreiro. Tá tomando, vai. Pô, vambora aí, vai, vai que eu não... Terem foto pra conhecer a bola, sabe o meu Instagram aqui, a base é só pra Paraguaias que eu eliminei na minha vida. A lista tá extensa já, hein? Tá extensa, vai acabar o espaço. Pergunta onde que tá, pergunta onde que tiroteio tá. Onde que eles estão? Ô, se tirou a letra da Alfa? Ó, direita, direita, direita. Positivo, veículo... Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Me dá um ângulo bom aí que eu vou derrubar uma parte. Eu vou usar a parte desse cara. Tá, tá atirando, tá atirando. Quer desembarcar, ô coronel? Calma, calma, calma. Tá focando aqui, tá focando aqui. Pega a briga ali pra eu atirar. Tá focando, tá focando, pô. Poxa. Tem nosso, tem a B, é nosso amigo. A aeronave tá atirando da aeronave, cuidado. Eu acho que não é não, velho do... Calma, acho que tá embaixo dele, eu não sei, que cê sabe, né? É o Pantera da Alfa. Embaixo dele não dá pra gente atirar. Não é da simulação, o indivíduo aqui, né? O indivíduo aqui deve dar aula pra atirar no negócio. Ó, ó. Isso, ó. Já tá liberado, viu? Para aqui, para atravessado pra mim. Para atravessar, isso, assim. Espera um pouquinho. Positivo, comando. É que pode ter cara ali do outro lado também. Pantera, é... Dá um pouquinho mais pra frente aí, vai pra frente. Vai. Tem gente nosso lado, cara. Pode ter no lago, entendeu? Pode ter no lago. Sigam a defesa, sigam a instrução da defesa. É bom, não, sabe onde é bom desbarcar? Aqui, ó. Aqui embaixo. Ok, quase... Boa, boa, boa. Me deixa aqui, me deixa aqui. Tô bom. Sua arma não é letal, não, guerreiro. Caso o senhor acertou algum civil, sua arma não é letal. O senhor não matou o elemento. Não me cagou até aqui não, pô. Tá retornando, coronel. Tá, não me cagou até aqui não. Tá retornando dos recrutos. Brasil. O Pelicano tá pelo redor do dois, positivo. Vou pegar ele, vou dar um tiro no... O Ligia perdeu o visual. Na hélice do helicóptero deles aí. Tá montando. Pô, do Fragóis. Quero nem saber. O helicóptero deu um rasante aqui na brava. Aqui, ó. Próxima entrada alfa. Tem vários indivíduos aqui avançando. Falou, falou. Consegui acertar aqui o atirado dele. Ele não desmaiou, mas acusou de acertar bem. Fala onde tá o helicóptero. Quer subir novamente aqui, coronel? Não, quero mais o helicóptero. Visual do hélice. O helicóptero foi em sentido fronteira. O helicóptero foi em sentido fronteira. Estão avançando a pé pra entrada alfa. Dois indivíduos. Fogo. A gente tá embaixo da torre de rádio aqui, senhor. Eu vou pegar ele, calma. Eu vou derrubar esse helicóptero. Quero que se dê, gente. Entrada alfa, coronel. Abateram o guerreiro aqui na brava. Abateram o guerreiro na brava. Não sei de onde veio o disparo. Cadê, 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 cadê. Abateram todos bravos. Aeronave brava. Não sei se pegou não, não sei. Os inimigos estão avançando. Não sei se pegou não. Na fone adireçou. Acho que tá muito alto. Alfa tá nil. Alfa tá nil. Alfa tá nil por enquanto. Sem visual. Não, não. Ele não viu. Ele não viu. Calma. Invasores, senhores. Dentro da base já. Aonde? Local. Dentro da brava. Dentro da brava. Passaram a brava. Bateram dois. É a aspirante que tá comandando, tá, guys? Tipo assim. Quero que se dane. Sim, senhor. Mas eu quero pegar o L. Estou ordenando aqui, senhora. Próximo é alfa aqui. Cadê, 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 cadê. Prepara só, Isaac. Podem passar aqui perto. Lá, 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 lá. Calma, calma. Vem pra minha direção. Vem, vem pra minha direção. Pelicano, aparentemente, está no rasante. Eles estão pousando na montanha. Então vou avançar aqui. Vou usar na lata negativa aqui. Pra dar off. Mas tava fumaçando? Não. Sem fone, sem fone. Sem fone. O que tá pegando alguém lá, né? É, ou pegando ou desembarcando. Checa se ele vai subir. Tá tomada por eles? Trocaram um tiro logo. Eu acho que quem tava... Calma aí, calma aí. Cuidado aí. Pô, aqui é assim. Tem um peito lá. Minas saíram reto aqui. Na saída do túnel. Na saída do túnel aqui. Ó, calma, cuidado. De lado, isso aqui é ruim, porra. Positivo, pô. De lado, é debilidade não, cê sabe. Que é bem, aspira. Senhor. Fala, guerreiro. Informe. Merda, a base tá caindo. Essa aspira tá foda. Vai, vai, guerreiro. Informe. Nada, dá uma ordem. Quantos feridos? Aspira tá muda, senhor. Sem informe, senhor. Sem informe, ô monstro. Cê tá de frente na situação da base sem informe. Ah, guerreiro. Senhor, mais ou menos sei, senhor. Ai, tô na torre de comando aqui vendo câmeras. Fala, guerreiro. Tem, senhor. Tô perdendo o controle, né, aspira. Não tá conseguindo. Quer largar, aspira? Não vou largar, não, senhor. Então fala, aspira. Como que vai resolver o problema? Atualiza. Onde tá o pessoal? Por que a minha entrada B foi violada, guerreira? Até agora, cê reforçou a entrada B? Tá, guerreira. Então só existe dois. Vou pegar a informação lá de cima. Pode ir andando. Olha, bravo. Muito próxima à torre que atingiu o guerreiro aqui em cima. Eu vou tomar uma bala aqui, cara. O que é que cê deve? Tá bravo, guerreiro? Provavelmente ele tá nessa montanha aqui à esquerda da alça. Vou tomar bala aqui, quer ver? Vou tomar bala. Vou tomar bala. Vou tomar bala. Só uma, só uma, só uma. Negativos. Os dois estão de pé, hein. Só uma, só uma. Não tomei. Mas aí se ferraram. Só não tomei e se ferrou agora. Pede o time de informe aí, por gentileza, Mauro. Calma, calma. O subterrante Baldo foi atingido por um disparo de arma silenciada em cima da torre. Em cima da torre? Que torre, guerreiro? Torre de rádio, senhora. Ele foi abatido na torre de rádio? Ele não foi abatido. Ele só foi atingido. Ah, positivo. Então significa que tá aí próximo, na parte de baixo da torre, obviamente. Cadê? Em outra posição. Acho que eu consigo avançar ali, ó. Certo, das montanhas não cheio. Mas eu tomo da esquerda, eu acho. Se eu avançar, calma aí. Agora avancei bem, calma. Última forma, última forma. Deixa eu ver se consigo ver alguém. Aeronave da Comandos. Aqui não tem ninguém, ó. Entendeu, né, B? Não quero atrapalhar na defesa, não. Aeronave da Comandos. Visual, coronel? Nada. Aqui na frente da torre, nada aqui. É reposicionar pra outro lugar? Busco aí. Eu acho que eles estão muito posicionados na entrada da Alfa. Ah, o Bravo também tá ninho aqui. Dá pro... Eu acho que tem tanto do lado direito quanto esquerdo, hein. Tá do lado de fora. É, acabei de avistar a Civil. Passando à esquerda do Vigia, lá, ó. O segundo túnel lá. Tá vendo lá aqueles dois adultos ali, ó, na frente? Olha, 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 olha. Qual túnel, sim. Aquele reservatório ali na nossa frente, tá vendo? Os dois ali. Ele vai passar pra esquerda lá agora, ó. Naquele negócio em branco que tem encostado. Olha lá, olha lá, viu? Olha lá, olha lá. Tá vendo ele, tá vendo ele? Tá árvore aí. Essa árvore aí, mais papel. Sabe aqueles dois reservatórios que tem ali na esquerda da Vigia? Tem dois caras lá, tem dois caras lá. Tem um visão daqui dos dois. A Sniper aqui tá com munição de borracha. Negativo, Guia. Negativo. Negativo, Guia. E aí, vocês dois vão ganhar. André e Turco. Boa, boa. Vai, eu vou chamar a atenção. Vai agora. Vocês têm visão? Calma, eles estão atrás do primeiro redondinho agora aí, tá? Dos três, ó. Cuidado. Abateu os dois, Turco? Não, eu acho que eles abateram a nossa estratégia aqui. Figueiro, rápido. Eles estão dando a volta do cilindro aí. Estão dando a volta do cilindro aí. Não, eles estão ali na esquerda. Tem um na direita, tem um na direita, Turco. Tem um na direita. Tá abrindo, ele tá abrindo aí, ó. Tá abrindo na direita. Aí, aí, ó. Tá na cara. Tá aí na moita, na moita. Aí, aí, eles aí, ó. Tem um em cima, um em cima, em cima, em cima. Subiu, subiu, subiu. Em cima, em cima, em cima. Tuco foi abatido, o Turco foi abatido. Em cima de você, André. Em cima de você aí, ó. Do redondo aí do meio. Boa, 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 boa. Se tu é assombra. Eu não posso usar essa arma, velho. Tem dois inimigos aqui na guarita, tá? Qual que é o blindado que tá ali na alojamento? O meu coronavírus. Desce aqui, vou descer. A aeronave é do comando exclusivo? É, a minha missão aqui foi pegar informação, né? Bora, vamos tentar enxergar onde tá o restante dele. A última ordem que ela deu, nossa, é pra ficar... Ô, aspira. Pronto, senhor. Atualiza, achou mais alguém, visualização, alguma coisa? Sim, inimigos, aqui dois inimigos a pé na Bravo. Na Bravo, correto. Um deles foi abatido. Correto. Então vamos por aí. Podemos ir por aí? Ele não tá muito mal. Ele não tá muito ferido aqui, não tá muito ferido. Vamos lá, vamos lá. Senhora, senhora, precisa fazer ele abrir pra mim. É, atualiza certinho o local que ele tá, que a gente pode tentar pegar por trás. Ele tá literalmente embaixo da placa Exército Brasileiro, hora militar, entrada proibida. Tem um que tá muito mal, tem um que tá malzão. Vai pela direita ali, esconde ver. É, então, pela direita, sem ele ver a gente. Tem que ir pra esquerda, pra esquerda. Isso aí, ó. Tem que desembarcar. Vai reto. Tá aguentando. Vai, 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 vai com o blindado. Não, não, não. Vai pra frente, vai pra frente. Tá pedindo até reto. Isso, vai reto, vai reto. Não, vai reto, vai reto. Lá no final, lá no final. Aí, aí. Isso. Aí. Porque ele não tem visual. Para, 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 para. Parou. Agora eu quero que vocês olhem aí, ó. Pode ter gente aí nesse lado aí, tá? Vem, vem me dando cobertura aí do lado direito aí. Vem, vem, vem. Capê, Sargento Alex. Porra, vem me dando cobertura com o blindado, bicho burro. Vou correr ele pra direita aí, senhora. Ele tá debaixo da placa? Sim, senhor. Embaixo da placa, literalmente de frente pra guarita, senhor. Na frente do meu blindado, senhor. Na frente do blindado aqui da tendência, senhor. Ó, ele atiu. Um abateu, senhor. Abateu ele? Ah, abateu. Duas baixas confirmadas. Boa, Arromanove. Salazar. Boa. Caiu, mas levou todos. Todos daqui. Certeza? Absoluta, né? Absoluta, senhor. Segunda blefe foi a cachusca, senhor. Sim. Era ou simplesmente desapareceu? Sim, senhor. Sim, senhor. Foi ameduzido por ela, senhor. Ela já está viva. Cadê? Vamos ver se a gente pega esse cara. Certeza? Olhou direito. Sim, senhor. Volta, volta. Olha o topo dessa montanha. Calma, pô. Você vai tomar aí da esquerda aí. Caralho, essa neblina do caramba, velho. Tá enxergando a coisa aí. Que é isso? Cadê esses caras, velho? Pega, a gente está, tipo, defendendo a base. Eu não vou atacar, tá ligado? Pelo menos vocês estão vindo até o final, que eu estou vivo. Se o senhor cair, já sei que você vai pegar o futuro. Se eu cair, é porque você está do meu lado, seu bizonho. Elemento, entrada A, viu, guerreiro? É civil. Não atirem, deixa ele aí. É civil? Não atirem. Tem civil não, guerreiro. Não é policial civil. Tô aqui, quer que eu lhe mande ir embora? É que se dane, que possível. De qualquer jeito, eu vou para. É que você está tendo o treinamento na base aí. Tô vendo um, tô vendo um. Calma, calma. Tem dois, tem dois aqui. Tem dois aqui. Dois. Tomou muito, tomou muito. Tem um hino mais pra construção. Isso. Sentido construção. Calma, calma, calma. Eu vi, eu vi, eu vi. Você viu ele lá? Você viu ele lá? Tem dois aqui no blindado. Na direita aí, no blindado que está para a direita ali. Está ali. Matheus acabou de cair. Tem três aqui, tem três aqui. Três. Aí na moita da direita. Cuidado, tem na moita da direita. É, Matheus. Rumbando, rumbando. Quatro aqui, tem quatro aqui. Eu entendi o que eu vou fazer. Calma. Tenente, eu te fico abatido. Ô, helicóptero, sai daqui, helicóptero. Tá, tá muito... Por favor, senhor. Perdão, de uma forma. Como é que eu vou fazer para pegar esse cara? Vai ser complicado bater o... Vou meter o louco aqui agora. Eu vou meter o louco. Ô, Aspira. Vazio, senhor. Você me autoriza a fazer algo? Senhor? Você me autoriza a fazer uma missão? Possega. Depende, senhor. Missão solo. É, ele... Senhor, a missão para o senhor fazer? É, você me autoriza a fazer uma missão solo? Confio muito no senhor. Eu autorizo sim, senhor. Espero que não dê ruim. Tô vendo a confiança. Olha aí. Aspira. Um foi abatido. Um foi abatido. Ainda tem aqui. Tá na montanha ainda. Na negativa, senhor. Putz, não dá para passar para o outro lado. Dá? Nossa, não dá para passar para o outro lado. Na última defesa da base, no último treinamento, a entrada. Barro... Tem dois na esquerda. Na direita. Tem dois na esquerda. Bom, ela me autorizou, tá ligado? Se ela me autorizou, vambora. Não sai todo mundo da alfa, não. Vai deixar um, pelo menos. Calma, calma. Ela me autorizou. Senhores, vem de blindado a uma certa localização. Não muito próxima aqui ao que dizer da construção. E desembarque. Tinha gente na direita. Vocês lembram, né? Que eu falei, né? Para não tirar... Tem dois na direita. Qual o local, mais ou menos? Tem dois na direita. Tem dois na direita. Muita cautela. Muita cautela. A esquerda também tem. Eles estão avançados, Santos? O da direita? Não, não, senhor. Um tá... Tá recuado no morrinho. Prefeição, tem três aqui ainda no morro na entrada alfa. Positivo? Eu vou tomar uma bala aqui, velho. Muita moita, muita moita, cara. Muita moita. Mas eu quero que se dane. Se ele tá atendendo no tempo, eu vou embora. Eu vou cair, eu acho. Eu acho que eu vou cair. Na ponteira aí, eu acho que você pega ele. O das caras, ele me pega, porque eu tô cercado pelos dois lados. Santos, atualiza onde que ele tá? Onde a última vez que você viu os da direita? Os dois estão correndo para a direita. Ele recuou naquele morrinho. A esquerda dessa guarita tem a montanha. É aqui que eles estão. Tá, mas tinha na direita também, como eu informei. Esse eu não tenho fome. Tem quatro aqui, eles estão descendo para... Última forma, não os terceiros. Eu vou tomar aqui, dessa moita aqui, ó. Ele tá aqui nessa moita. Ele tá aqui no lado da bravo. Ele tá nessa moita, ele tá nessa moita. A equipe... Ele tá nessa moita. Eu vou tomar aqui, ó. Calcela total. São pelo menos dois. São pelo menos dois que eu peguei visual. Onde que faz tiro? Na entrada alfa já, tô na entrada bravo. Tá bravo. A QTI, tão passando aqui no defeito redondo. Cuidado nessas moitas aí em cima, tá? Na direita da entrada bravo. Tem um bem na frente. Estão nessa construção verde. O da direita, o da direita tá grudado no... Entraram já na bravo, entraram. A bravo foi perdida. Tá grudado na parede, tá grudado na parede. Senhores, ó, os senhores que estão nesse coqueira, nesse blindado recuado, tem um hino na direita dos senhores na grade. Correu, correu. Tá grudado. Tá, tem um chegando agora também, Santos. Cuidado. Tá chegando, tá chegando. Chegou um agora aí por fora. A bravo foi tomada, poxa. Positivo, senhora. Vamos retomar ela. Ah, vambora, vambora. Vambora. É tudo na nada. Eu vou por baixo, eu vou por baixo e vou subir, vai. Vocês estão no pé. Estão no coqueiro, no blindado na minha frente. Também tem na direita por fora. Presta atenção. Vou colar na montanha aqui, ó. Vou tomar a bala que se dane. Estão aqui no blindado na minha frente. Eles pegaram o blindado. Eles pegaram o blindado. Aí, paia. Como que alguém deixou pegar o blindado assim, cara? E saíram da base? Estão no blindado na minha frente. Estão dentro do blindado. Estamos acompanhando o blindado que eles estão. Lembrando, tem fora ainda, tá? Tem fora. Pela direita da entrada brava. Ai, eu dei mole. Eles estão passando dois de comando. O bala, segura um pouco que você tá sozinho. Segura aí, segura aí. Estão na nossa garagem. Estão em direção H. Estão em direção H. Pode atirar. Porque esse blindado aí eu tiro o passo pela janela. Levei um, levei um, levei um. Calma. Ainda tem mais um. Pelo menos um aí fora, tá? Tá, tá. Eu levei um. Calma. Tá, velho, atinente. Os senhores ainda estão com a CTV de apoio? Brasil. Preciso de informações. Onde tá esse outro? A gente tá acompanhando o blindado, ó. Assim, ó. Bravo. Os que estão a pé vão ter que ir com o coronel, vai, entrada bravo Eles estão entornando a entrada bravo Negativo, negativo, mantém, mantém, mantém Estilo, a gente vai manter aqui fora, eles vão sair, eles vão sair, senhora, a gente vai pegar eles Eu quero que você atualiza pra mim o blindado, se ele sair da base, é isso Ainda tá dentro da base aqui, atrás da angada das aeronaves Vou ficar à esquerda toda aqui e pegar eles de porta lá na bravo Vou pegar aqui, ó Caralho, velho, caiu um peixe, velho Não pegou um abalo dele em mim, mas eu também, tá ligado? O que você deu, velho? É, você acha que tem alguém na montanha na direita? Alojamento, ó Os indivíduos estão na alojamento Ô, vocês estão na bravo, é encurralar esses caras aí e meter bala, eles estão dentro do blindado, pô É acertar o vidro da direita Senhora, estamos chegando, estamos chegando na bravo agora, senhora Na entrada da ponte de ferro Blindado sentido alto A equipe chegou na bravo Estamos encurralando aqui Correto, tenta olhar pra mim se você vê alguém aí nas moitas Eu tô do lado de fora aí, ó Drogação aqui, tô aqui, tô aqui Abati um aqui na bravo, tava na moita Boa, boa, era só ele, será? Sem forma, senhor Me atirou aqui, deve ter mais Negativo, você só tomou uma rajada, não foi? Positivo, senhor, já foi abatido Vou tomar rajada Eu vou tomar, eu vou Tá, eu tô te vendo aí, tô te vendo Eu tô aqui embaixo, tá me vendo aqui embaixo, atrás de você? Ah, positivo, positivo, senhor Tá, eu acho que agora só falta esses dos carros, tá? Limpa as moitas O da ali da esquerda ali, eu consegui pegar ele Agora não sei se ele tava sozinho Fica alguém aqui em cima comigo, ó Em cima da bravo Fica dois, dois aí, Jota, fica com ele Vou ficar com o coronel Vamos retornar aqui aí Vamos retornar e tomar lá os dois lá Vambora, vambora Vem, 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 entrada, officers Vocês vieram a pé ou tá com blindado aí? A pé, a pé Estão com blindado aqui na frente Cor aspira, cadê você? Estamos com os inimigos na torre de comando aqui Positivo, eles entraram? Positivo, estão andando de um blindado O daqui eu peguei o... É, eles estão aqui na nossa garagem São embarcados aqui, tá batendo com blindado Aqui tá brincando de bate-bate Não, não, calma, calma A gente vai pegar ele Só que a gente tá com dois blindados trancados aqui, eu acho Ah, pô, aí é quebra, véi Eu preciso de um blindado aqui pra nós Eles estão no alojamento Positivo Sim, senhor, sim, senhor Vambora, vambora, vambora Vamos pela rota vermelha, senhor Rota vermelha, rota vermelha Vambora, vambora, vambora Deixa eu beber água, senão daqui a pouco eu morro aqui Ó, pode ter tiro da esquerda, cuidado, tá? Jota, siga Senhores Estamos aqui em cima da brava, senhor Não, não, não Vamos lá tomar esses dois caras aí Vai pela rota vermelha Respira, sai daqui Rota vermelha Blindado inimigo sentido bravo Senhora, senhora Toma na rota vermelha Ó, esse blindado aí é deles, né? O blindado é deles, eu tô na comando Abati um Desembarcaram, ele deitou um Tá, tá, tem um avançando pra esquerda Abati, abati, abati Abati outro Acho que é, caiu, hein? Tem mais aí? Tem na esquerda, tem na esquerda, tem na esquerda, senhor No coqueiro Vai blindado das piras, vai, chega Aonde, aonde que tem? Da direita aí do blindado da senhora Vai, nesse coqueiro Ele um foi pra lá, senhora Cuidado, cuidado Não, não, não Por dentro Os caras do blindado a gente já bateu todos, hein? Olha direito Eram três Então Um já tomou dentro do carro Saiu dois e caiu Bati uma, abati uma Tô aqui no coqueiro Quem tá aqui no meio do moito? Tem ninguém não? Se tiver, atira, vai Ninguém não aí, senhoras É desperdício de munição Bom, bom Fala aí, né? Rápido, rápido Fica parado aqui não Quem é pra André? Aspira É... Dá sua ordem Aspira, é... Alguém tá comando contra a torre? A senhora estava Eu não tenho Eu não tenho o que anteceder disso, senhor Se ainda tem Ô, Aspira É o seguinte Eu tô comunicando aqui Que eu tô com uma arma na minha cabeça Dentro da torre de comando Eu tô rendido Eu avisei Tô rendido, Aspira Tô rendido aqui Eu tô com uma arma na minha cabeça O senhor, o senhor Eu tava com um delegado, senhor O delegado tinha sido abatido, senhor O que que isso tem a ver, Aspira? O que que isso tem a ver? Vocês estão cegos? O cara tá aí O que que isso tem a ver? Ele tá ali fora do treinamento, senhor Você não viu o cara aí, não? Olha o cara aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, ó O que que você tá falando, Aspira? Tô rendido Tô na torre de comando Tava vendo as câmeras Tô rendido Tô batido Tô batido Tô batido Tô batido Tô batido Tô batido Tô negociar com ele, Aspira Agora foi batido, mula Porra, tá dando de doido, caralho Você não tinha visto ele não? Aqui do nosso lado Até parei de falar, velho Aspira Eu parei de falar Porque você não ia nem ouvir, tá ligado? É, sim, sim Pô, o bicho sumiu, caralho Ele foi pra direita lá, ó Cadê? Sobe, sobe Abatemos mais um aqui na entrada, Alfer Senhor, presta atenção, presta atenção Não sei agora não Ele fez um sinal, pô Ele fez um sinal, tá bom? Eu me inquietei da torre pra tentar negociar com esse dia, senhor Tem mais cara aqui com ele Todos nós, né? Não, não Eu acho que ele tá falando cara da torre Ele ia direto pra torre, você viu? Ô, Aspira O mesmo que a gente abateu aqui Ele tava batendo um rádio Provavelmente pro cara da torre, tá? Então, dá um jeito da gente entrar lá nessa torre Valeu Mas você atirou ele no general também? Sim, somente no policial civil Ele saiu sozinho e disparou Então eu revidei e aí abati Tá, mas cadê o general? Vamos, tem... Aspira, e aí? Entra na torre de comando? Aspira faleceu Aspira caiu Todos que forem abatidos não saem com a mão pro alto Todos abatidos não saem com a mão pro alto aí Sai Analisado, eu fui ganhando Não é pra tirar aqui, viu, EB? Só os melhores conseguem ficar vivos, né? É, pô Ah, você tá aqui, Jota? Não Pelo amor de Deus Ô, Jota Fala aí Tu lembra do último... É a marinha em comando Melhor pilotão, né não? Da onde? Vai com a mão pra cima, filho Que você não tá o surdo no rádio? Vai, vai, vai Eu quero saber o negócio da onde Vai, vai, eu sei Vai, 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 vai Sim Quantos sobrou aí, Guilherme? Esse efetivo aqui, eu sei 6, 6, 6, 6 Positivo Ah Conta quantos é B, aí, Guilherme? Quantos é B? 16 com a mão levantada aqui, ó 16, mas... Os senhores, deu quantos aí, Guilherme? Tem 14, mas... Tinha mais um... Quase um por um, quase um por um Quantos? Quase um por um, tá bom Então era 16, quantos abatidos aqui? 17 Quase, agora, agora, aqui 70 17 Olha aí São 16, Deus, 17, nosso 17 Quem foi o que tava aqui, que entrou agora por último aqui? Deu sorte, Cora Foi você que entrou por último aqui? Ah, deu sorte A gente tava dentro do blindado aqui, encostado aqui, ó A gente viu você entrando de boa Se não viu a buzina do blindado Eu até buzinei pra sair, pô Não tinha o que fazer não, era a gente O Carioca, esse exercício vai acontecer pelo menos duas vezes por semana, viu? Meu Deus Perfeito Se for possível aí Tem um caído aqui, hein? Ô, Marquito Olha Te dei a calma, te dei a dica Quase botei o cara na tua mira Por que que você não bateu nele? A estratégia foi boa ali, o tratamento de segurança dele tava muito rígido, sabe? Será que foi a grade que atrapalhou ali? Não, 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 foi não, foi não Foi mesmo a habilidade do adversário, porém a estratégia nossa foi melhor superior a dela, é? Sim, sim, exatamente Hoje, tem certeza que você não vai bater o 20, hein? Só dois Tá bom, tá bom Dois Não, o Pagani falou que o EB perdeu e ele foi pagar o cara 2 milhões e meio e mandou pra conta ferrado Ele falou que o EB ia perder? Não, ele apostou que o EB ia ganhar, mas ele falou que o EB perdeu e ele perdeu 2 milhões e meio Mas a gente ganhou, pô Então Ele tá ajudando Caralho, o Pagani é burro mesmo, né? Não tem como não, velho Não, não, cê é bizonho demais, dá de doido não, pô Mandou 2 milhões e meio pro cara errado de novo Ah Meu Deus A Aspira estava desorientada, deve ser porque ainda não se tá preparada ainda Passava a missão, esquecia, voltava, tava tirando pessoas de posição que não precisava Certo, certo É, o ataque primário foi onde? Bravo Os EB perderam instantaneamente Não, senhor, sustentaram Formamento inimigo que tava usando Ficaram vivos, né Guerreira? Foram quantos? Pedir a Aspira a permissão de fazer o ataque Surpresa E Guerreiro, como que foi isso aí? Eu fui pela parte do lago? Eu fui pela parte do lago, eu vi que o inimigo já tava avançado na bravo, eu fui pela parte do lago, pulei o muro, avancei e peguei o inimigo de costa Certo Eu pedi permissão Quando foi que eu autorizei alguém? Algum dos senhores teve folga pra namorar? Não, senhor Não, senhor Não, senhor Algum dos senhores teve folga pra fazer uma visitinha com uma menininha do lado ou com um cara do lado lá no Paraguai? Não, senhor Não, senhor Aonde as senhoras adentrou o Paraguai na folga? Não, senhor Jamais Ninguém aí adentrou o Paraguai em folga Ninguém Não, senhor Ninguém? Ninguém aqui? Ninguém é certa coisa, ninguém passou por isso Ô, Bless, a senhora se movimentar, Guerreira Eu vou te acertar daqui, viu? E eu não vou errar Eu vou falar o nome da pessoa aqui na frente Não vai falar, né? Vamos então Então pega o celular aí, vai lá Todo mundo vai à vontade Pega o celular, quem tem rede social Vamos embora lá, hein? Pode ir Todo mundo vai no campo de pesquisa agora, vai lá Agora os senhores vão digitar B-A-B-I Exato Isso E vamos lá na sexta foto Eu acho que sim, você vai descobrir agora Vamos na sexta foto aí, vamos lá Quem é esse daí? Na sexta foto aí Quem que está nessa foto? Quem sabe aí? Quem sabe? Quem que sabe? Eu vou deixar meu light Eu também vou deixar que se dane O Kona é omisso, senhor O Kona é omisso O Kona é omisso Bom, viu, Turco Bom, bom E aí, O Kona? Nossa Vem, O Kona O Kona Vamos lá, um exercício pra você agora também Calma aí, rapidinho Sobe sola, sobe sola O Kona, faz o seguinte Todo mundo aí, pesquisa KKK Vai lá, todo mundo, vai KKK KKK é o cara que tava tirando foto da base do EB Vamos lá, hein Tá bom É o que tem mais K aí, é o que tem mais K aí Todo mundo entra Vai Agora vai em seguidores Olha quem segue ele, hein Olha lá, olha lá, hein Quem é? Babi Babi Olha aí, hein Meu Deus Ó, o Kona, ele postou uma foto de novo lá, o Kona É, ele postou, sei É, ele posta, ele posta, ele posta É, ele posta, ele posta E uma delas é a Babi E o outro é um militar É o Kona é o Oliveira Tá vendo, né E aí Que babado E aí, o Kona Nada, o Kona Laranjeira Vai se defender, o Kona Negativo, senhor Aquele dia que o senhor saiu apressado daqui da base Tirou o uniforme e foi pra isso, né E escreve a mesma jaqueta de couro preto Mesma roupa Mesma roupa Foi isso? Foi pra isso, nossa Foi, não Foi pra que, então? Você sumiu daqui Foi pra ir lá na casa, senhor Qual casa? Mas foi o dia exato da foto Foi no dia, certinho Foi no dia exato da foto A mesma roupa Negativo, senhor Negativo, eu ainda tô errado Tá bom Não, negativo, senhor Não saí pra fazer Eu tô certo ou tô errado? Eu saí no outro dia, senhor O senhor tá certo de que eu saí Não, guerreiros Fecha o Instagram aí E presta atenção, guerreiros Não é esse Não tava com folga E mesmo assim Tirou folga E foi pra um território inimigo ainda Positivo Capitão, leva ele lá no armamento Lá no arsenal Pode, pode, você execute aí, guerreiro Sim, sim Vai retirar o armamento dele E ele vai ser preso E também O senhor Chega aqui na minha frente aqui A partir de hoje O senhor é terceiro sargento O senhor tá sendo rebaixado Correto? Positivo Agora pode levar ele lá, capitão Positivo Positivo, senhor Se não falou Tinha uma pequena chance do guerreiro salvar a sua patente Sendo o homem assumiu o erro Não, ostentou o erro Certo Foi punido Sirva de exemplo, guerreiros Sirva de exemplo Os senhores estão em alerta Esse alerta não acaba Não acaba A guerra pode ser a qualquer minuto Cuidado, guerreiros Cuidado O inimigo tá aí do lado Tá esperando... Então é isso aí, velho Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreve no canal Ative o sininho E é isso, mano Acabando o vídeo de hoje O cara foi preso Fez merda, né? Então, valeu Falou Sim, senhor Babi, né? Valeu, falou E a gente ficou essa Babi ainda Pra ver a foto dela ali Ele nem estaria aqui Tá ligado, velho Outro nível, hein? Fui